Fala galera, Marcos da Aérea, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, depois que você aprendeu a bomba, olha aí, avançou sua bancada, galera, então você vai começar da liberação, né, galera, no mapa, procurando base pra raidar, tá? Mas antes disso, né, bem, como eu fiz a minha base aqui em frente às salas de cartões, galera, do aeroporto, aqui tem quatro salas de cartões, tá? Tem uma na entrada e tem mais três aqui no meio, tá? Então, como eu moro aqui em frente, galera, eu fiz minha base em frente, então eu já tô fazendo logo as quatro salas de cartões aqui, né, acho que dá pra fazer, né, tropa? Tem uma que é roxa, e eu não tenho cartão roxo e não dá pra fazer, né? Mas as outras três são tudo cartão azul, é verde, daí eu tô fazendo todas elas, tropa, eu tô juntando os cartões azul, vou juntar bastante cartão azul na base, galera, e depois eu faço somente o cartão azul, né, só pegando cartão roxo. E aí depois eu não faço mais cartão verde, tá? Até no final do servidor. Até porque é um servidor, é fúria, né, e são apenas três dias de servidor, né, tropa? Então acaba bem rápido. Se não me engano é esse daqui, né, esse aqui é a sala roxa. Como o servidor acabou de começar, galera, então ela não aparece ainda, tá? Mas essa aqui que é a sala que eu não sabia que tinha, né, tropa? Os passionosos que me avisou aí nos comentários, eu agradeço muito a vocês, tropa, eu realmente não sabia dessa sala aqui. Colocar só 10 que dá. Outro cartãozinho azul, ó. São quatro salas, três salas são verdes, é, cartão verde. Quer dizer, três salas são sala verde, né, então dá pra pegar três cartões azul toda vez que eu vim aqui, né, tropa? Como é sala verde, velho, então não compensa você fazer sala verde sem ter o cartão azul dentro, tá? Se você acabar de perder luz, tá, tropa? Então não compensa. Até porque nesse mapa aqui não é fácil você conseguir cartão verde, tá, tropa? É somente nas garagens. Ok, galera, já cheguei na base, agora eu tô aqui com a cama, tô com o gabinete travado. Vou fazer já meu planador, né, bem? E aí, galera, eu vou ficar dando liberação no mapa, tropa. Então tá queimando mais carvão e sulfuro ali, tá pra fazer só bomba. Ferro não tá mais queimando porque tá... A base já tá full ferro, tá, tropa? Pelo menos o miolo ali, né? Então não tem perigo da gente tomar raid mais. Ó, nasci nesse local aqui, galera. Quando você nasce no local, galera, como eu já conheço o servidor, já conheço o mapa, já conheço esse jogo. Então eu sei mais ou menos aonde a galera faz base, né? Geralmente faz base perto dessas garagens, galera. Nesse mapa, a galera faz base perto dessas garagens. Por quê? Por causa do triturador, galera. Ó, aqui o pessoal deixou a base full ferro. E deixou a lateral da base de pedra. Certeza que o teto também tá de pedra. Acho que ele tá upando agora a base, galera. Deve ter entrado agora no servidor. Deixa eu colocar minha cama aqui, né, bem? Tem que voltar na base pra ficar mais bomba, galera. Ver se já queimou o material. Ó, e essa base aqui não tava aqui não. Acabei de chegar... Ah, o Platinum acabou de construir. Caramba, foi o prazo de eu colocar a cama ali, tropa. Oi, Platinum, tô te vendo aí, bem. Vamos brigar de facão? Tome. Ó, eu não conto... Ah, não, mas é porque eu tenho que aproximar. Ué, ele me acertou uma. Ó, acabei, Platinum. Toma, morreu com a bosta. Ah, tinha que me respeito, ó, foi bem. Caraca, foi 79. Eu achei que tinha sido na cabeça. Ah, ele tá sem loot. Será que ele queria fazer uma base trap aqui ou o que que é? Será que ele é o dono dessa base? A base do lado, tropa? Acho que não, né? Não, não é o dono da base do lado, não. Ah, ele não tá mais no report. Bom, vamos colocar esse cara aqui agora, galera. Vamos começar a raidar já logo, então. Servidor Fúria, galera. O certo é você jogar servidor Fúria é pelo menos em duo, tropa. Porque daí, enquanto um farma peça, o outro já vai farmando sufuro, carvão, essas coisas. Vai enchendo de... É... Vai enchendo de pólvora na base, tropa. Aí, quando você começar a raidar, você já tem bastante bomba. E como um servidor Fúria é muito rápido você conseguir luxo, galera. Então, a galera upa as bases muito rápido. Se eu não me engano, o servidor Fúria, ele é 5x, tá, tropa? Ah, bama! Colocar um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, né? Bem, vai indo, galera. Daqui a pouco a base explode. Galera, no chat, na rodada de guerra, já tá reclamando de hack. No mínimo, deve ter uns 3 hacks. Ó, beleza, abriu. As forjas, tem bastante forjas, né, galera? Nossa Senhora, tá tudo full as forjas. Sufur. Carvão, ó, já vamos colocar pra fabricar pólvora. Aí, galera, já vamos começar a raidar a base dos outros com o loot dos outros, tropa. Não vou nem precisar de farmar mais. Por isso que eu falo pra vocês, galera, compensa muito. Já deu 70 de pólvora, galera, já dá 700 de pólvora. Já dá pra fabricar umas 12, 13 bomba óleo. Por isso que eu falo pra vocês, galera, a melhor forma de você começar um servidor, galera, pra você se divertir, né? Porque o Leste já acabou a diversão faz muito tempo, né, tropa? Então, o único jeito de você ir se divertir um pouquinho é você entrar no servidor, galera, e fabricar a bomba óleo e avançar a bancada o mais rápido possível, tropa. Pra você começar a raidar, né, galera? Você entrou no servidor e já começa a raidar em coisa de uma hora, uma hora e meia, no máximo. Você já começa a raidar. Dá uma conferida aqui e vê se não tem mais nada. Beleza, não tem mais nada. E aqui? Ah, aqui só tem um gabinete, só. É, o cara entrou só e encheu de material. O que colocou pólvora em isso? Quer dizer, colocou carvão e sulfúr só pra fazer pólvora e pra fazer munição, no mínimo. A galera aprende, bom, a galera, a tropa, geralmente aprende SMG, né, no início do servidor. Coisa que eu falo pra vocês não fazer, né, não aprender SMG. Por quê, galera? Os caras aprendem SMG e aí saem na rua procurando os outros pra matar, galera, pra pegar peça, né? Só que aí pega 30, 40 peças no máximo. E gasta muita munição, galera, pra você, a vez, matar o cara ali, a vez você acaba até morrendo, porque não conta dano. A vez o cara te mata até num facão, num cutelo. E as peças que você usa pra poder aprender uma arma, uma SMG, por exemplo, que você vai achar de rodo depois. A galera da liberação aqui na super do jarvãozinho esplatina. Eu dei uma olhada aqui antes, galera, ó, o pastinal dormindo aqui, ó. Parece que tá aberto em cima, parece que tem uma escada aqui, ó. É, tá aberto mesmo, ó. Ah, vou fazer uma rampa aqui rapidinho. E ele tá com luxo, galera, porque ele tá com roupa de osso ali, né, pelo menos o peitoral, né, tropa? Lembrando pra gente, ó, se você não for inscrito no canal, bem já, se inscreve e deixa o seu like. Compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto a nós. Meio rouco, tropa, meio gripado, meio com alergia, que tá... Tá chovendo aqui na cidade agora por esses dias, tá chovendo bastante. Isso, até é bom. Eita, nóis aí, eu tô falando, tropa, que tinha loot, ó. Eu imaginei que tinha loot por causa da roupa, né. Aí, ó, SMG, galera, tá vendo? Já achei um SMG. Daqui a pouco eu acho outra já nas caixas. Aí eu vou começar a fazer cartão pra apresentar loot. Aí eu já começo a achar SMG pra tudo quanto é caixa. Então não compensa você aprender SMG no início de servidor. Daqui, duas horas de servidor, você já tá com fama, você já tá com use. Cai um drop, você vai lá no drop, você fica esperando os caras morrer, que a vez o tanque mata o cara. A vez os caras começam a trocar tiro, um mata o outro. Você vai lá de fininho, escondido, pega uma arma sem os caras ver. Leva pra sua base. Você enche a sua base de arma, tropa, sem precisar de aprender SMG. Até a USG, galera, é uma arma que eu falo pra vocês não aprenderem também. A FAMUS ainda compensa, tropa, porque a FAMUS compensa até pra você ir trocar atinho no drop, né, pra você pegar a medalha depois. Que é uma arma muito boa, muito forte. Vai dar isso aqui mesmo, galera? Já coloquei umas bombas ali, falta uma só. Lá, mano! Cuidado que explode pra atinho! Falta... Nossa, tem 11 bombas ali só. Explodiu, beleza. Nossa, tem bastante baú aqui, galera. Ave Maria. Mais combustível. Parece que tem que refinar meu combustível, galera. Nossa senhora, vou ter que fazer um helicóptero. Ah, lembrando também, galera, se você não tiver a forma do L, tropa, eu aconselho a vocês a não jogar nesse mapa aqui, tá? Porque sem o helicóptero, galera, nesse mapa aqui não compensa, galera. É muito longe as coisas, muito longe mesmo. Aqui mesmo você vai raidar uma base, tropa. Se você tem muito luz, você tem que vir do outro lado do mapa, até na sua base, dependendo do lugar que tiver sua base ali. É muito longe, galera, muito longe mesmo. Olha, cheio de baú na base, no jarvão do platina. Só que não tem loot nenhum, né? Acabei gastando 10 bombas ali à toa. Esse gringo safado. Por isso que eu não gosto de gringo, tropa. Ô, gringo safado. Fez eu gastar 10 bombas ali, dava pra me raidar uma base. Mas enfim, não posso dar liberação agora, que eu tô com o Luz na mochila, né? Aqui, galera, eu vou indo no cabinho da base, ó. Acabei encontrando outra basezinha aqui, tropa. Esse aqui eu acho que vai dar pra raidar, hein? Vou colocar, fabricar a cama aqui, né, galera? A gente colocar a cama aqui do lado já. Eu vou levar esse loot embora pra base, depois eu volto pra raidar esse daqui. Aí eu dou a liberação e nasce na cama, né, galera? Fabricando as bombas. Tem alguém no repórter aqui, tropa. Tem alguém fazendo barulho. É, por dentro tá tudo de pedra mesmo, galera. Parece que é teto duplo. Ó o Platino aqui, eu sabia que tinha alguém. Será que é o dono da base? Oi, Platino. Libera, 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 morreu a bosta. Platino, respeito ao alfa, bem. É chuva de 26, bem. Platino! Será que ele é o dono da base? Acho que não, né? Aí, ó. Teto duplo, parede dupla. É uma base bem esquisita. Bom, coloquei a cama aqui, né, galera? Vou fazer uma rampinha aqui rapidinho, só pra subir ali. Pra ver se tá de pedra ou teto, pra ver quantos teto tem. Porque quando eu vim pra raidar, eu já venho com as bombas, já sabendo quantas bombas eu vou usar, né? Ó, pelo jeito tem dois tetos de madeira e um teto de pedra. É, rapaz, isso aí. Dois tetos de madeira e um teto de pedra. Bom, mas eu vou levar esse loot embora pra base, galera. E depois eu volto, eu dou liberação e venho aqui pra poder raidar, né? Se não, uma vez tem bastante loot aqui dentro, não tem como eu levar. Então não vai adiantar. Eu vou levar o loot embora pra base e depois eu volto. Então é isso que eu trovo pra amanhã. O vídeo continua, tá bom? Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!